E ainda na sexta-feira, no bairro Industrial, um veículo Escort transitava pela via quando, a fazer a uma conversão para a esquerda, perdeu o controle do veículo e colidiu contra o muro de uma residência. Estavam no veículo três ocupantes. Esta imagem, flagrada por uma câmera de segurança, registrou o exato momento do acidente. No carro, apenas o motorista sofreu ferimentos. Ele recebeu os atendimentos dos profissionais do SAMU. A polícia militar também esteve no local. A vítima foi encaminhada à unidade de pronto atendimento de Pato Branco.